A cidade de Warzazat deve o seu nome ao turismo e à indústria cinematográfica, tendo servido de cenário a vários filmes. Agora prepara-se para acolher a maior central de energia solar do mundo e mudar o panorama energético de Marrocos. NUR, que significa luz em árabe, é o nome do complexo que vai integrar quatro centrais. A primeira etapa do projeto já está em funcionamento. São mais de meio milhão de painéis espelhados a produzir 160 megawatts de eletricidade numa superfície de 450 hectares. O princípio assenta nestes espelhos que refletem os raios solares e os encaminham para um tubo central, aquecendo um líquido calorífico que vai ajudar a produzir vapor. Isto vai alimentar uma turbina para produzir eletricidade que vai parar à rede nacional. Esta central possui um sistema de armazenamento térmico com uma capacidade de três horas. A estação NUR-1 entrou em funcionamento em fevereiro. A tecnologia de base é CSP, um sistema heliotérmico que consiste então em concentrar a energia solar recolhida num ponto preciso. Mais de 30% do projeto foi feito por empresas locais, respeitando todos os prazos e padrões internacionais. A segunda e terceira etapas do complexo estão já a avançar. Ao todo, deverão acrescentar 350 megawatts à produção energética. O projeto NUR-2 recorre à mesma tecnologia que o NUR-1, com espelhos parabólicos, mas maiores para obter mais eficiência. O NUR-3 vai utilizar uma torre heliotérmica que será o maior edifício de África, 243 metros de altura. No final, prevê-se que este complexo possa abastecer de eletricidade mais de um milhão de pessoas. Cada fase de construção tem criado cerca de 2 mil postos de trabalho. Tive a sorte de arranjar finalmente um trabalho a sério. Tenho uma vida mais estável agora, com um salário fixo. Antes, estávamos dependentes do turismo ou do cinema, mas isso é tudo temporário. Agora temos prioridade nas oportunidades de emprego deste projeto. NUR é uma aposta central no objetivo de Marrocos em alcançar a meta de 42% de energia proveniente de fontes renováveis até 2020.